Ele quer te dar um novo aperte, Ele quer te dar um novo torçado, Ele quer colocar um anel no teu dedo, Ele quer transformar tua vida, Ele quer mudar o rumo da tua história nesta tarde. Só existe o caminho que leva até o céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te convida nesta tarde, volte para o caminho, volte para onde você saiu, volte para onde você deixou o seu corpo ali, volte para o que Deus faz nesta tarde de hoje. Ele é a única solução para o teu problema nesta tarde, Jesus de Nazaré, irmão e Maracuiz, por meio de você, nós vamos lá em vão. Ele derramou o seu sangue ali na cruz, não foi em vão, para que hoje nós tivéssemos liberdade e vida eterna, para que hoje você tivesse a salvação. Ele te convida nesta tarde, vem a mim e você, que está que eu sábio e aprendido, que eu muito aliviarei, aprendemos de mim, que sou uma semente de coração e acharei a pessoa que vai para o nosso jovem, que vai para o nosso jovem, que vai para o nosso jovem, que vai para o nosso jovem. Vamos lá, começou agora. Vamos para outro lugar. É que se ficar muito tempo.